25 contêineres carregados de equipamentos de ginástica artística, rítmica e de trampolim já começaram a ser entregues para o Distrito Federal e mais 12 estados que cediam centros regionais de treinamento de ginástica. No total, são mais de 7 milhões de reais investidos em mil itens. Movimentos rápidos e certeiros. Saltos e piruetas fazem parte da rotina de treinamento de Isabela Machado, de 16 anos. A atleta, que antes treinava em colchonetes, agora tem um tablado especial para os exercícios. O centro, onde ela pratica o esporte em Brasília, recebeu novos equipamentos. Com eles, 150 atletas de alto rendimento e 200 ginastas podem realizar os treinos completos, com segurança e sem o risco de lesões, como conta Isabela Machado. Agora, com esses equipamentos, a gente permite a gente fazer todos os nossos movimentos, sendo eles altos ou fáceis, e ninguém se machuca mais. Os recursos para a compra dos equipamentos são de mais de 7 milhões de reais, vindos do convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica. São mais de mil itens que devem garantir a estrutura de treinamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a professora de Educação Física, Márcia Coloniese, os equipamentos podem mostrar resultados nas próximas competições. Com certeza, nós demoraremos menos tempo para formar grandes campeões, com menos lesões, mais motivados e chegar bem próximo do que é o ideal para um atleta de alto rendimento. Segundo o Ministério do Esporte, o convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica foi firmado em 2011 e o lote de materiais fornecidos este ano equivale a mais que toda a importação de equipamentos de ginástica feitas pelo Brasil em 41 anos. Legenda Adriana Zanotto